Ah, não, tá aí. Vocês querem mais três minutos pra cada um? Eu acho que era bom. Então vai, três minutos pra cada um pra gente encerrar e aí vamos ver as perguntas. Sem áudio, Renato. Pera aí, tá sem áudio, Renato. Tem perguntas, a galera botou dinheiro, que a gente vai respondendo a pergunta aí, não é isso? Então vai. Mas acho que o César queria falar alguma coisa, então eu dou três minutos pra cada um e depois vamos ver as perguntas, vai. Vamos lá, manda bala aí, César. Então, eu reafirmo que o Renato, mais uma vez, tudo que ele queria que o Bolsonaro fizesse é usurpação de outros poderes. Ele respeitou a lei. Quem faz lei é o legislativo, quem anula concurso é o judiciário, né? Ele não fez novos concursos, tá certo? Dentro da listagem dele. E mais, todas as ordens que ele queria que fossem dadas foram dadas e os funças se recusaram a cumprir. Falta ao Renato entender que, efetivamente, quem manda no Brasil são os funças, tá? É o funcionário público que faz o que quer, do jeito que quer, como quer, e a lei é cumprida quando eles querem. O exemplo maior é o bico da polícia. A polícia vive dizendo, Ah, não, mas a gente prende o cidadão armado porque senão é prevaricação. E toda vez eu retorno a pergunta com... Então, por que quando o maconheiro tá fumando negócio na rua, você não pega e leva pra delegacia? Continua sendo crime fumar maconha, certo? É despenalizado, mas é crime. Inclusive, impede o cara de comprar arma depois, certo? E por que eles não denunciam o coleguinha que tá fazendo o bico? Que também é crime, também é proibido. O que eu peço pros policiais é simples. Trate o cidadão armado com uma arma registrada do mesmo jeito, do exato mesmo jeito que vocês tratam o coleguinha que faz bico e o maconheiro que tá fumando maconha na rua. Finja que não vê e pronto. Eu trago pra vocês, foi o PT que desarmou a população? Teu cu! Não foi o PT, foi a polícia. Se a polícia tivesse tratado a lei do desarmamento da mesma forma que trata o coleguinha que faz bico, tava todo mundo andando armado e foda-se. E mais, o Estatuto do Desarmamento é a lei mais armamentista do mundo. Por quê? Porque o delegado de Polícia Federal, ele pode deferir o seu porte com a mesma justificativa que ele indefere o seu porte. A única pessoa que te impede de ter o porte de arma é o delegado de Polícia Federal, porque a jurisprudência diz que o judiciário não pode revisar essa decisão, bastava os delegados de Polícia Federal terem deferido todos os portos que foram pedidos e a lei do desarmamento seria anulada prontamente. Não foi o PT que desarmou vocês, foi a polícia, foi o funcionário público estável que diz que vai te proteger, mas que entrega um resultado de 8% de homicídios resolvidos. Ou Renato diz, ah, puxa, eu tenho que ir lá pegar o cidadão morto na rua. Pois é, quem que presta esse serviço de merda? É o Bolsonaro? Não, não é. Então, que fique claro aqui. Últimos três minutos do Renato, para depois a gente ler as perguntas, vai. Fala aí, Renato, o microfone é seu. O doutor repete três fatos que são categoricamente falsos e mentirosos. Número um, súmula 472, a lei, a jurisprudência e a doutrina garantem que é sim competência do executivo anular seus próprios atos criminosos. Ele poderia ter anulado o concurso, ele poderia ter auditado o concurso, ele poderia ter feito parte. Não fez. Fez porra nenhuma, só botou merda para dentro. Segundo, se você estudar a história do texto espanhol, se você estudar a história de que você tiver qualquer formação militar, você vai aprender uma frase que diz muito claramente de que a tropa é um espelho do oficial. Se o comandante supremo das Forças Armadas é um merda, a tropa não vai jogar duro. Se o comandante supremo das Forças Armadas só indica comunistas ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, o soldado vai descumprir a ordem do seu superior, o soldado é um executor. A polícia, o praça da rua, ele vai fazer o que o oficial mandar, e o oficial vai mandar o que o comandante fizer. E quem escolheu os comandantes? A cadela. A cadela, traidora e covarde do PT. É isso. Você não tem como culpar o soldado lá na ponta pela covardia do comandante supremo das Forças Armadas. Bolsonaro disse que ele ia fazer ou morrer. Ele nem sequer morreu, nem tentou. Chegou lá, indicou, tradutor oficial, o tradutor oficial do gabinete de transição era afiliado ao PSOL, bicho. O cara que lia as mensagens que eram mandadas para governantes estrangeiros. Tipo assim, quem era os generais, quem era a Vilas Boas, quem é Moro, quem são esses... Ele só indicou comunistas a todos os cargos relevantes. O que adianta ele dizer uma coisa? Se as indicações dele dizem outra, repito, se vocês puderem, façam o curso do poder do professor Olavo, vocês vão ver que é irrelevante as opiniões pessoais de alguém em relação aos seus compromissos pessoais. Bolsonaro comprometeu a sua alma e a sua vida ao crime e ao comunismo. Ele só indicou pessoas... E se você se associar... Normalmente, inclusive, tem Léo Dias, esse Leonardo Dias, tem uma explicação interessante porque as pessoas ainda puxam o saco do Bolsonaro porque são ainda mais covardes do que ela. Então, como ele fez uma coisa que eles nem mesmo têm coragem de fazer, que é um posto do Twitter, um meme, ao contrário do que ele vai fazer, eles ainda acham que o cara é homem. Porque, pelo menos, ele fez uma coisa que o covarde não tem coragem de fazer. Leonardo Dias acha que a explicação de ainda ter algumas pessoas que se acham homem e ainda apoiar o cara é essa. Porque eles são tão mais covardes que o cara que acham que o cara é homem. E tem a questão do paralaxe, né? Como você quer que alguém salve você, aquela chama do Samuel da Bíblia, né? Como você quer que tenha alguém que salve você, aí você tem que ficar... Não, não era isso! Não é bem assim! Não era só traição! Tem cinco homens com sua mulher na cama, mas não é bem assim, não é isso? E é isso. Os três fatos que o doutor repete, eles são categoricamente falsos. O fato legal é falso, o fato político é falso e a responsabilização do praça é falso. O praça é um braço armado. Ele vai sempre obedecer ao comando, senão ele vai perder emprego. Existe PAD, esses PADs ocorrem e ele se fode. É isso que eu gosto, os debatedores respeitam. Tocou o gongo, os caras param aqui, né? Eu achei que ia ter que separar essas brigas aí. Os caras são dois caras civilizados, eles são muito machão aí. Não, Pô, César é da mesma... César tem uma história parecida pra caralho comigo, eu também fiz direito, eu também advoguei. A gente foi candidato pra defender coisas que a gente acredita, a questão é que ele fez uma campanha profissional, a minha foi nas costas pra caralho. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas a minha premissa inicial é uma concordância com o Renato de que o Bolsonaro é um incompetente. A razão é diferente. Mas que o Bolsonaro foi um incompetente, foi, entendeu? Foi. A diferença é a seguinte, ele acha que foi de má intenção, eu acho que foi de incompetência, entendeu? Por quê? Porque o Bolsonaro sempre foi funça, meu amigo, eu falei no começo da live, o defeito do Bolsonaro foi que é puxa saco. O que ele também foi funça. E se fudeu por causa disso, se fudeu por causa disso, e nos fudeu juntos por causa disso, com a ajuda de quem ficou, ai, o Bolsonaro traiu. Quando qualquer petista ganha qualquer eleição, ele tira de lá todo mundo que não é petista, eles são funças e eles sabem tirar todo mundo que não é aliado deles. A questão é que Bolsonaro chegou lá e abriu as pernas pro inimigo, não? Inclusive, Bolsonaro foi eleito, O Brasil elegeu a gente não... 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 O PT ele sabe agradar quem manda no Brasil, que é o servidor público. Ele aumenta o ganho do servidor público. Entendeu? Eu, por exemplo, tinha cliente meu, tinha cliente meu que estava lá na frente do quartel. Aí, eu falei, o que você está fazendo na frente do quartel? Me exigiram ir pra frente do quartel. Eu falei, eu só vou pra frente do quartel pra cobrar crafe atrasado, porque os funças não estão cumprindo a regra de 60 dias pra emitir crafe. Eu só vou na frente do quartel se for pra cobrar crafe atrasado. Pra pedir pra funça salvar a minha vida, vocês vão tomar no cu de vocês, porque eu não vou fazer isso. Eu passei a campanha inteira falando mal do exército e da polícia. Aí, vocês querem que eu vá lá pedir socorro pros funças. Pelo amor de Deus, vão tomar no cu de vocês. Você não votou em mim, né? Aí, ótimo. O que que acontece? Falei pra ela. Falei, mas o que que você está fazendo aí na frente? Ah, não, porque nós vamos se ferrar porque o PT e tal. Falei, filha, você não trabalha com licitação? Trabalho. Falei, mas o PT é ótimo pra nós. Nós é que somos idiotas que queremos o Bolsonaro pra diminuir as licitações, porque o PT vai imprimir dinheiro. Quem que é o primeiro cara a receber o dinheiro quentinho, recém-impresso? Ninguém ganha dinheiro que Bolsonaro... Ninguém ganha dinheiro que Bolsonaro... Ninguém ganha dinheiro que Bolsonaro... E o pessoal da licitação... Ninguém ganha dinheiro que Bolsonaro... A gente vai receber o dinheiro quentinho pra impresso. Um déficit maior do que o de Bolsonaro. Ninguém imprime umas moedas que Bolsonaro. Você acha que tem algum servidor público concursado que mande mais nesse país do que José de Seu? Sim ou não? Mas você sabe por que ele fez isso? Você sabe por que ele fez isso? Porque ele quis agradar os FUNSA. O plano do Paulo Guedes era o seguinte. Olha, bota os FUNSA em home office e reduz em 30% o salário de todos os FUNSA. Se ele tivesse seguido a orientação do Paulo Guedes, a pandemia não tinha durado 15 dias. Isso é ilegal. Não tinha durado 15 dias. Isso é ilegal. Porque quem impediu as pessoas de trabalhar foi os FUNSA. Porque o meu escritório foi fechado por meia dúzia de guarda municipal que foram lá e disseram assim. Eu trabalhava sozinho no escritório. Sozinho. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Foram os guarda municipal lá. É, porque você não pode estar com o escritório aberto. Falei, fio, eu trabalho sozinho. É. Não, mas a gente tá vendo. Se a gente pegar de volta, a gente vai multar. Eu tive que fechar o escritório porque os porra dos FUNSA queriam que eu não trabalhasse sozinho. Aí o que eu fiz? Fiquei trabalhando em casa. Eu me mudei aqui pro home office porque a porra dos FUNSA foram lá me fechar, caralho. Não, a culpa não é dos FUNSA. Ah, vai tomar no cu. Você é advogado. Você tem noção de que uma medida dessa ia ser ilegal, se é uma lei anterior que... Era só ter descumprido. Não, a gente não vai cumprir. A gente tá ocupado com outra coisa. Faz a mesma coisa que faz com o colega que tá fazendo o bico. Faz vista grossa e não cumpre. Ah, não deu pra ir. A viatura tá com o pneu furado. E mais, e mais. Todo FUNSA que foi fechar cidadão que tava trabalhando é um imoral que vai pro inferno. Tá? Se eu fosse FUNSA e me mandasse fazer isso, eu pedia demissão e pulava na piscininha da iniciativa privada ao invés de ir e fechar um irmão. Os FUNSA se colocaram em troca dos próprios privilégios contra a própria população. Por isso, eu acho que tem que fechar forças armadas e tem que privatizar a polícia. Acabou. Acabou. Não precisa de polícia. Faz tempo que a polícia não serve pra nada. Ó, você tá culpando um praça que a maioria dessas pessoas não tem nenhuma vocação. Eu só pedi demissão, Renato. Eu não concordo. Eu não vou fazer. Eu já demiti um monte de cliente porque queria que eu fizesse coisa que eu não podia. Ah, ah, eu quero que você faça. Vai tomar no seu cu. Ah, mas eu vou cancelar o contrato. Cancela essa porra, hein. Fie o seu dinheiro no cu. Você tem mais formação jurídica do que 99% da população. E você acabou de propor diversas coisas que são absolutamente ilegais tendo soluções legais que iam economizar até mais dinheiro. Bolsonaro tinha um dever legal se o exercício de um cargo não é necessário. Na 8.112, Bolsonaro tinha um dever legal. Não era faculdade, não. Ele tem dever legal. Peraí, deixa eu falar assim. Você nem sabe o que é que ele tinha dever legal de fazer. Eu não sei se você vai falar que você tá errado. O quê? Existe um dispositivo na 8.112 quando os cargos não são mais necessários. Na Constituição. O executivo ele é obrigado a colocar o servidor em uma condição em uma condição que ele recebe proporcional tempo de serviço dele em disponibilidade porque o exercício do cargo dele não é mais necessário. É isso que ele tinha que ter feito com professores de federais e essa galera toda que ficou em casa sem fazer porra nenhuma. Era botar as pessoas em disponibilidade. Isso não exigiria lei. Era obrigação real da ele. Era uma condição, Renato. Você tem que comprovar que não tem dinheiro. É escalonado. Você tem que tomar medidas escalonadas. Você não pode simplesmente mandar os funcionários. Eu lhe ouvi. Você podia, inclusive, colocar ali. Vai todo mundo em disponibilidade. Mas quem quiser trabalhar e for voluntário a ser cobaia pra criar soro da vacina vai receber integral. Rapidinho todo mundo ia aparecer sem máscara lá. Se quem fosse o Bolsominion ia pra disponibilidade. Mas voltando. O negócio da vacina eu acho que o Bolsonaro tinha que ter pego merda colocado num potinho escrito vacina toma quem quer. A maioria das pessoas não tem noção de direito. A maioria das pessoas não tem a noção de direito que você tem. E muito menos de certo ou errado. Você não pode culpar o cara que recebe dois, três, quatro mil reais pra sustentar a família dele porque ele foi lá da cadeia. Pede demissão, caralho. Pede demissão. Pula na piscininha da iniciativa privada. Mas a culpa é da cadela. A cadela era o comandante sofrido. Não, não. A culpa é do cara que preza o cargo antes da moralidade. Pois é. Mas o que é que... Quem passa num concurso passa em outro. Pede demissão vai fazer outro concurso. Mas aí é outra fragilidade. Por que que nenhum funça perde demissão nunca? César, você quer contar com o bom juiz. Foi a discussão do bom juiz e da boa lei que eu tive lá com o Monarque. Você tá insistindo em uma coisa que já foi comprovada na economia institucional que não é assim. Você não pode contar com a boa fé das pessoas. Tem uma frase inclusive do Adam Smith que vai fazer 300 anos que diz não é da boa fé do cervejeiro que eu espero ter cerveja no mercado. Você não pode esperar a boa vontade das pessoas pra que as coisas aconteçam. Porque se 99% das pessoas se recusarem a ir lá e tiver 1% que vai ser... Esse cara vai ser contratado e vai lá da cacete e fecha. São instituições e não pessoas que determinam se vale a pena ou não ser vagabundo em um país. Isso não é a minha opinião. Isso já foi formalmente demonstrado pela economia institucional. E o que Bolsonaro fez foi colocar vagabundos em postos de comando pra que não valesse a pena ser honesto, pra que as pessoas que fizeram o que você falou aí não aparecesse na televisão, tomasse pagem e tivesse a vida destruída. Isso é um argumento... Inclusive, eu posso repostar aqui. Você está tirando a responsabilidade individual das pessoas. Eles se recusaram a cometer crimes e a cometer atos ilegais e foram destruídos e o governo para a barrigada da cadela. Todo policial que foi e fechou, impediu o seu copatriota de trabalhar vai direto para o inferno. Ele colocou a sua alma em coração. Dane-se, dane-se. O Bolsonaro é carta fora do baralho. Ele está inelegível. E acho ótimo porque todo mundo que se elegeu na cola do Bolsonaro não vai se eleger novamente. E eu não sou um desses. As leis feministas da cadela não vai levar para o inferno. As leis feministas da cadela vai levar para o inferno ou não vai? Eu só preciso de pessoas que odeiam funça com a mesma proporção que eu odeio. Eu só preciso de pessoas que entendam que são expropriadas, roubadas para que pessoas que não são cobradas pelo serviço, que entregam um serviço de merda, de merda, tá? E recebem 23, 24, 25, 27 mil reais por mês. E daí quando você reclama ele fala assim não, mas eu sou um servidor muito dedicado, etc, etc. Eu falo o tempo todo. Todo servidor é muito dedicado. Por que toda vez que você precisa de serviço público você recebe um serviço de merda? Porque dá azar. Todo mundo dá azar. Coloca no chat aí pra mim quem precisou de serviço público e deu azar? Vou tocar o gol com os dois agora. Quem manda nesse país são os caras que ganham bilhões e centenas de milhões. Os caras do Odebrecht, Andrade Gutierrez, os amigos de Lula. O servidor é o pobre coitado de lá. No máximo é um intelecto orgânico ou militante. O pobre coitado é o pagador de lá. Seriam eliminados por processo administrativo disciplinar e entrariam na roda. Inclusive, tem uma coisa interessante na economia institucional que é, inclusive, geralmente, o primeiro livro que se dá no primeiro semestre de direito é aquele caso dos exploradores de caverna que ensina isso que é a boa lei e não o bom juiz que você tem que contar. O bom juiz com a lei má ele não tem nem como exercer o bem e com a boa lei o mau juiz não tem como exercer o mal e nem tem como ser juiz. Isso já foi demonstrado formalmente. Eu recomendo se você quiser dar uma olhada nesse caso dos exploradores de caverna você vai gostar pra caralho. A questão é essa. Se existe uma pessoa só pra responsabilizar não é o pobre do Funça que você tá falando no praça. A única pessoa a se responsabilizar é o comandante supremo porque todas as outras obedeceram ordens de alguém indicado por ele que integralmente eram pessoas integralmente comprometidas com o comunismo. Se qualquer um cometeu qualquer crime a cadela do PT que inclusive sancionou e apoiou a lei dando autonomia pra qualquer um cometer atos ilegais foi com passa. Deixa eu só fazer um argumento aqui. O rapaz ali falou que eu tô reclamando e eu vivo do dinheiro do Estado. Deixar claro pra vocês. Um amigo meu que não sou eu mesmo estando impedido de fazê-lo ele faz questão de ter um terceiro turno de trabalho por quê? Porque ele sabe que o cargo dele é frívolo pode ser retirado a qualquer tempo e ele não pode se dar o luxo de destruir uma carteira de clientes que ele construiu em dez anos de trabalho sem nenhum tipo de ajuda porque sempre recusou esse tipo de acertinho com gente influente é só um maluco que faz as coisas e portanto faz questão de não usar um real do salário que recebe no serviço público. Todo esse dinheiro tá sendo guardado pra gastar na próxima aventura política que ele vai se meter porque gastou praticamente todas as reservas que construiu durante a vida pra se eleger e uma vez eleito foi roubado pelo sistema numa decisão completamente absurda tá não é o meu caso tá eu não eu vivo do dinheiro público e gasto tudo tá gasto tudo tá mas esse meu amigo ele age de forma diversa de mim tá então ele não esse meu amigo não vai admitir ser equiparado a esses funças que vivem do dinheiro público e na hora que tem um dilema moral eles escolhem o cargo ao invés da moralidade tá porque esse meu amigo se for posto diante de um dilema moral ele fala tchau eu não preciso dessa merda tá inclusive esse meu amigo fez uma reunião com os funças que ele que ele dirige e falou assim vocês não estão entendendo o que eu tô falando eu ando com uma granada na mão e um sorriso no rosto e eu já puxei essa granada mais de uma vez tá então esse meu amigo ele faz questão de não usar esse dinheiro pra na hora que se for colocado diante de um dilema moral ele fala tchau eu não preciso dessa merda tá que é uma coisa que todo funça devia fazer tá porque na hora que chega a ordem vai lá e fecha o escritório do cara que tá trabalhando sozinho ele fala tchau eu não preciso dessa merda tá eu tenho qualificação suficiente pra me sustentar sem precisar sendo sem precisar ficar sendo cadela estatal e acho incrível acho incrível estou negativamente surpreso com a quantidade de ANCAP que acha que ser cadela estatal é é legal posso posso começar a ler os comentários agora todos todo mundo que mora num país soviético é cadela estatal todo mundo colabora todo mundo que toca em real que paga as contas em real é cadela estatal só que tem cadelas estatais que tiram riqueza do dono e tem cadelas estatais que aumentam a riqueza e o poder do dono tem servidores públicos que fazem as pessoas decentes ter uma vida mais livre e tem servidores públicos que servem que não tem estabilidade e tal que se viu governante que vai meter a pica no servidor mete as perguntas aí o pessoal da Refúgio está pedindo para eu fazer um jabá aqui posso? claro só são 300 nesse promocional eu disse que era 150 eu menti é 199 é 199 não é 150 agora são 300 na metade do preço e nesse ritmo aqui vai acabar amanhã se você tiver interesse mesmo se programe pode amanhã se não meter o cartão divide 50 vezes lá mas é 199 não é 150 eu menti aqui estou fazendo uma correção e são 300 é limitado dos que já vendeu eu senti poucos se continuar de ritmo amanhã acaba essa porra né e não tem nada de novidade não vai ter negócio de Renato Pelado não tem nada não tem nada que não tenha o que? ah cara eu perdi a graça nada não vai ter nada que não tenha na internet só vai ter suporte tutorial e suporte alguém que vai segurar na sua mão se você quiser ligar mandar mensagem para mim para acompanhar na hora lá o que a gente vai vender vai ser isso é mastigado não é isso? é o que já existe na net mastigado não tem nada de novo não vai ter como inventar a pálvora não porra eu não sou Dovin nem Peter Tuguniev eu não sou especialista eu sei o setup que eu faço eu sei o setup de quem já tomou no cu explicar lá quem faz isso se fodeu quem faz isso se fodeu não é isso? qual o setup da mendigaria você gerar sua conta em sua casa mais secreta do que a conta da Suíça sem gastar nada como é que você assina offline como é que você cria sua paper offline a conversa vai ser essa como é que você abre uma conta na BIP abre uma conta na LIC abre uma conta na Fox não é isso? como é que saca dinheiro deposita dinheiro como você for abrir uma porra no exterior como é que você faz um e-mail que o vagabundo lá da PF não tenha master key não é isso? o pessoal já começou a mudar o proxy a meter a orbot não é isso? tudo isso aí o pessoal já sabe como é que gera sim card do exterior como é que gera o número virtual do Telegram não é isso? esse primeiro curso é a introdução não vai ter nada avançado não não esperem a porra pirotecnia não